Olá pessoal, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal do SDR Eletrônica Hoje eu vou ensinar aqui como reparar essas placas de eletrônica Fonte de equipamento eletrônico, tem umas fontes de DVD, port de som Usa esse tipo de fonte, que pode ver que elas são bem parecidas É padrão, mais ou menos Mesmo Conexão aqui 12V, 5V, tem uma aqui que tem 12, 5 e 3 3A por 5V e 1A por 12V Ela é 110, 120, bivolt, são duas fontes, uma fonte aqui, uma fonte aqui Eu vou ensinar mais ou menos como achar o defeito Pessoal que está começando agora Mexer com eletrônica, quem quiser ver em casa Bom, vou deixar uma de lado aqui E vou pegar essa daqui Então como eu vou saber se a fonte parou, se ela queimou Tem um fusível aqui, ó Tem um fusível aqui Aqui entra energia, 110, 220, tanto faz Ainda vem para esses diodos aqui, ó Vem para esses diodinhos aqui, ó A gente tem que medir eles Tá, tem que medir essa peça aqui também Que a energia passa por aqui Na área real, tem que medir quase tudo aqui, tá Tem que medir quase tudo Eu meço todos os diodos Tá, eu meço todos os diodos aqui Deixa eu baixar um pouquinho essa câmera aqui Ela está muito alta aqui Aí, está muito alta Vamos lá Tem que medir todos os diodos, né Esse aqui também é um diodo Esse aqui também é um diodo grande de 3A Esse aqui é de 1A Vou medindo os diodos rapidinho para medir, tá Tem mais diodos aqui, ó Mede eles para ver se está em curto ou não Tem os resistores aqui para medir também Então a gente perde um tempo bom aí Achando defeito nessas fontes aqui Tem outro diodo aqui, ó Está vendo? Diodo zener para regular a voltagem Tem um resistor ali A gente dá uma olhada por cima assim E vai medindo Tá, mede todos os diodos Todos os resistores que tem aqui Principalmente esses da entrada aqui E mede esse capacitor aqui Para ver se tem energia nele aqui, ó Se estiver vendo energia nele aqui Né Então não é o fusível Não é diodo Não é essa peça aqui Que é o PT100, né Tá Daí a gente vai medindo o resistor Se estiver vendo energia até aqui, ó Né Até no capacitor E para cá não tiver nada em curto A gente pode medir os capacitor também Porque é rápido para medir, né Para achar um defeito numa placa dessa aqui Mais ou menos uns 10 minutos 15 minutos Aí dá para achar o defeito Tá Tem que medir as pecinhas aqui rapidinho Mede a voltagem Daí aquilo que eu falei Se estiver vendo energia aqui no capacitor aqui, ó O capacitor está aqui Ele vem nessas duas rodas aqui, ó E aí ele vem para esse chip aqui, ó Tá vendo, ó Risquinho branco, ó Ele vem no chip, ó E vai para o transformador Daí a outra parte do chip aqui em cima aqui, ó Sai desse diodo aqui Tá vendo, ó Vem aqui, ó E vai no chip também, ó Nessas três perninhas do chip aqui, ó Vai para o diodo que está aqui do lado de cima, ó Vai aquele diodo lá, ó O resistor e tal Aí a fonte não liga Não funciona Geralmente queima esse chip que está aqui, ó Que na verdade não é só um chip, tá? Ele tem transistor dentro dele de potência ali De um ampere, dois mais ou menos Tá? Então queima Esse chip queima Tá? Ele queima E não tem o que fazer Tem que trocar ele, tá? Tem que trocar esse chip aqui, ó Esse quadradinho preto aqui, ó Tem que ver a numeração que tem em cima dele Marca no papel Ou se quiser tirar ele, tira ele Tá? Tira o chip fora Vai com o chip lá na loja e compra outro Colocou o chip e não funcionou Tem mais coisa errada aí Tá? Aí tem que medir os resistores Capacitor Cerâmico Tem outro transistinho pequenininho aqui, ó Tá vendo? Medir esse transistinho aqui Então mede tudo, tem que medir Ok? Mede tudo, tem que medir aqui E depois compra o chip Se queima um fusível Mede os diodos Né? Vamos supor Troquei o fusível e continuo queimando Né? Troquei o fusível e continuo queimando Queimou o fusível de novo Aí eu tier chip fora Coloco outro fusível Queimar o fusível de novo Aí tem que ver os diodos Se não tá em curto Tá? Tem que ver se os diodos não estão em curto Se o diodo estiver em curto Queima o fusível Se essa peça aqui estiver em curto Queima o fusível Se essa luzinha aqui estiver em curto Queima o fusível também Se esse capacitor aqui fecha curto Ele também queima o fusível Tem que trocar ele Às vezes não é só o chip Às vezes o capacitor também tá ruim Então tem que medir o capacitorzão De entrada aqui Que até 400 volts de entrada Tá? Ele aguenta 220 Maior que Passa pelo diodo De 220 vai pra 250 280 Então o capacitor aqui É de 400 volts Não sei se vai dar pra ver aí Ó Ó lá 400 volts Ó Então ele fecha curto Tá? Ele fecha um curto lá dentro E queima o fusível Tá? Nessa fonte aqui é a mesma coisa Né? Tem que medir os diodos aqui da entrada Os outros diodos Resistor Medios o capacitor aqui da saída Né? Geralmente queima o chip Essa aqui queimou o chip Pode ver que já tem solda nova aí ó O chip aí ó Que eu já mexi nela Tá queimado o chip Essa aqui Tá? Aí eu vou ver o chip pra comprar Essa daqui Já foi trocado o chip Tá? Depois que eu tô falando que é o chip que queima Algumas Não vem esse chip aqui Vem um transistor grande Tá? No lugar do chip Vem um transistor grande aqui Deixa eu pegar um aqui Ver se eu acho aqui Devo ter um aqui O transistor grande aqui Deixa eu ver Onde tem um transistor grande aqui A hora que a gente precisa não acha né A hora que a gente precisa não acha o transistor grande Tá? Um transistor mais ou menos Desse tamanho aqui ó Tá? Mais ou menos desse tamanho aí Então ele queima Então ele queima Ele entra em curto Tá? Então eu tenho que fazer o que? Leva lá na loja Ok? Leva na loja o chip O transistor Que ele vem em pé aqui Tá? Vem em pé aqui numa chapinha de ferro Pra poder se freear ele Tá bom? Aí troca o transistor Geralmente ele fecha curto Geralmente ele fecha curto Daí ele queima né Porque ele fechou curto Queimou Queima o fusível também Mas pode queimar os diodos também Então tem que medir Por etapa né A gente mede por etapa A gente mede a entrada de energia Mede o fusível Mede aqui no capacitor Ver se tem Se for no 110 Vai dar uns 185 volts Esse aqui mais ou menos Se for no 110 Se for no 220 Vai dar uns 250 275 Mais ou menos Esse daí Aqui direto no capacitor Se tiver energia no capacitor É o CI Esse chip aqui Se tiver o transistor Tira o transistor E mede ele fora da placa Tá? Por isso que o pessoal cobra caro Pra consertar Tem que tirar Medir Por de volta Capacitor Às vezes eu pego de outra fonte Eu coloco aqui só pra testar Tá? Eu vou testando Vou testando Às vezes a gente perde Duas horas pra consertar Uma ou duas fontes dessas aqui Tá? Demora Porque tem que achar o defeito Ele vai comprar a peça Né? Limpar bem a placa Depois que né Terminar de consertar Daí eu deixo ela ligada um tempo Uma hora mais ou menos Eu ligo uma lâmpada De 12 volts De carro Né? E de 5 volts Eu ligo uma outra lâmpada De 12 volts Também no 5 volts E deixo ligado Né? Vou fazendo outras coisas Eu vou deixar ela ligada ali Monitor na voltagem né? Deixa o voltímetro ligado ali Depois você não tá deixando A voltagem cair Se a voltagem cair Tem alguma coisa de errado Nos capacitors aqui Ou nesse aqui ó Esse capacitorzinho pequeno Aqui na entrada Também dá defeito As duas tem ó Tá vendo? Só tem o grande Pequenininho na entrada Esse capacitorzinho pequeno Ele é responsável Pela frequência Que o chip trabalha Tá? Pela frequência Que o chip trabalha A frequência alta né? 2 kHz 20 kHz 15 kHz Frequência alta Então esse Capacitorzinho É responsável Pra trabalhar Junto com o chip aqui Tá? Que ele que pede O capacitorzinho Pra gerar frequência Pra ele poder oscilar Ligar e desligar Gera pulso aqui Joga pro transformador Né? 1 ampere aqui Mais ou menos De entrada No transformador E sai do outro lado 12 e 5 volts Então geralmente Dá defeito também Nesse capacitorzinho aqui ó Já peguei fonte 12 volts Eu até tenho ela aqui ó Ela tinha parado De funcionar Pegar ela aqui Ó Essa fonte aqui ó Vou até abrir ela aqui Abrei que o pessoal vê Fiz esses cortes aí Tá? Aqui no plástico Eu que fiz esse corte aqui Pra sair o ar quente De dentro Por essa fonte aqui do lado E vou falar dessa fonte aqui O que aconteceu com essa fonte aqui? Ela não ligava mais Tá? Ela não ligava mais Ó a power de funcionar Daí eu limpei a placa Que tem uma cola branca aqui ó Esse QRSCI pequenininho aqui ó Também não era Eu fui medindo as pecinhas Aqui não era Aqui não era Aqui não era Aí esse capacitor aqui Da saída também não era Tal Aquele ali também não era Aí tem esse capacitor grande Que também não era Tá? Daí eu fui ver o defeito Era esse capacitorzinho Piquititico aqui ó Esse capacitorzinho aqui ó Tá? Esse capacitorzinho Bem aqui embaixo aqui ó Esse piquititico aqui ó Era esse capacitor aqui Porque ele trabalha A frequência alta E ele estraga E uma fonte dessa aqui Nova hoje É uma fonte dessa aqui nova 12 volts Por 2A Deixa eu ver se dá pra ver 12V 2A Aqui ó 12V 2A Uma fonte dessa aqui nova hoje Tá na faixa de 55 60 reais tá? E essa fonte é boa Ó o dissipador de alumina Que ela tem aqui E tem outro dissipador de alumina Aqui ó Que tá com esse adesivo amarelo Pra isolar aqui Pra não fechar curto na placa E uma fonte pesadinha Tá? Fonte forte né? Daí eu falei ó Vou tentar arrumar né? Power de repente Não chegou queimado né? Daí eu arrumei ela hein? Arrumei Funcionou Né? Era só aquele capacitorzinho lá No fundo lá Só ele É o único que tem na entrada É esse E o grande aqui ó Tá? Ou o grande ou o pequeno Tem que medir No caso aqui eu tirei o pequenininho E o grande eu deixei lá Daí eu troquei o pequenininho Que tá aqui ó Funcionou a fonte Tá? Funcionou Porque essa fonte aqui é do equipamento Que eu uso aqui na internet Aqui E eu não posso ficar sem né? E eu não vou gastar 55 reais Com uma fonte nova dessa Deixa eu montar ela aqui Encaixar certinho aqui Aí ó Então tá aqui a fonte Tá funcionando Tá? Consertei essa Tá? Consertei essa daqui É uma Que eu consertei E tem mais uma Que eu consertei aqui Deixa eu ver se eu acho ela aqui Ah chique Essa aqui ó Essa aqui ó Essa aqui também Deixa eu ver quantos volts Que ela é Essa aqui também é Ó 12 volts 2 ampere Queimou também Só que essa aqui Chegou a derreter Ó Ó Derreteu ali ó Tá vendo? Só que essa daqui Já era outro defeito Não era aquele capacitorzinho Nem chip nada O que que era O que aconteceu com essa fonte aqui Não vou nem desmontar a direita aqui Porque esse capacitorzão aqui ó Ele estourou Né? Esquentou tanto que estourou Daí eu troquei ele Né? E a fonte voltou a funcionar Falei Ah danada Eu sei Consertei a fonte Consertei Então consertei essa Tá? Consertei aquelas outras duas lá Essas outras duas aqui Da placa aqui ó Consertei essas duas Da placa aqui Consertei as quatro Tá? Consertei as quatro As duas era o chip Né? Essas duas aqui era o chip E essas duas aqui Era o capacitor Tá? Então a eletrônica é assim Ele tem que Conhecer a peça Né? Que isso aqui é o capacitor eletrolítico Capacitor cerâmico Né? Vocês usam Capacitor cerâmico Esse aqui é Capacitor de poliéster Tá? E tem um marronzinho Aqui também ó Capacitor cerâmico Tem que medir tudo Ó Capacitorzinho cerâmico aqui Aqui já tem um outro tipo De capacitor cerâmico Marronzinho ó Redondinho ó Tá vendo? Queimou ele né? No caso Uma outra fonte Queimou um desse aqui também Tem que medir Não tá gente? Tem que medir Nas peças Medir voltagem Servicinho aí Que dá trabalho Tá? Não é tão simples assim Então aqui pessoal Então o vídeo de hoje é esse Agradece a todo mundo Que se inscreveu no canal aí Todo mundo que deixou do joinha aí Deixou o like aí Pra nos ajudar Compartilhou o nosso canal aí Se inscrevendo com o nosso canal E até a próxima pessoal Valeu Um abraço a todos e Fui